Vou mostrar pra vocês como tá sendo a minha rotina de agora. Meu carro foi roubado, tá todo arriado no chão, meu marido se acidentou, a casa que eu morava alagou e agora eu tô, minhas coisas tá numa garagem e eu tô na casa do meu filho. Eu tô mostrando tudo isso por quê? Porque eu sei que a minha vitória vai chegar. Eu sei que a minha vitória vai ser grande. Então eu vou mostrar o antes, pra quando a minha vitória chegar, porque Deus é fiel pra cumprir promessa, eu vou mostrar pra vocês também a minha vitória. Aí tô aqui lavando louça, né, tentando marcar a perícia, perícia médica pro meu esposo. Tentando marcar a perícia médica e daqui a pouco eu vou dar banho nele, né, porque precisa tomar um banho. E assim tá sendo a minha rotina, pra glória de Deus, né. Aí eu vou mostrar porque eu agradeço a todos vocês que estão inscritos no meu canal, que tá me ajudando, tá se inscrevendo. E se pessoas que não tá inscrito ainda, quiser se inscrever pra me ajudar, pra subir, pra mim conseguir alcançar um objetivo, eu vou postando toda a minha rotina. Daqui a pouco eu vou ter que sair, tirar cópia de documento e comprar remédio, mandar documento pra empresa onde ele trabalha. Nossa, muita coisa. Mas graças a Deus por isso. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos.